É madrugada do terceiro dia Um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer Lá no sepulcro, onde Cristo jazia Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu Dois varões com roupas resplandecentes Anunciam que o Mestre ressuscitou E Maria, e as que lá estavam presentes Correm proclamando o que se passou Diz, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive Ressuscitou, ressuscitou Jesus vive, Jesus vive Jesus vive, ressuscitou Chegando a tarde daquele dia Seus discípulos se encontram no mesmo lugar Todos muito tristes, pelo acontecido Esquecendo, que ele havia de ressuscitar De repente O Mestre se faz presente A minha voz Esteja com todos nós Pede as minhas mãos E os meus pés que eu sou O Mestre E de proclamar Entre as nações Que eu fico Jesus vive 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 Ressuscitou, ressuscitou Jesus vive, ressuscitou Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou Jesus vive, ressuscitou Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou